Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé, manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai, sua hora vai chegar Pega essa cabeça, pega essa tristeza, manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai, sua hora vai Basta acredita que um novo dia vai, sua hora vai chegar